o que é a gente vai sair do que está aqui ó oi 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 Zenitum normal, eu acho, mas esse aqui do Pernalonga tá raríssimo, raríssimo. O último que eu vi aí tava 10 mil e 10 pratas aí. Aqui tá por 2,500. Eu vou ter que levar, pessoal. É o jogo aí que eu já tinha namorado ele, né? Já tinha visto ele em outros lugares. E aí eu achei aqui durante a live, eu falei, ah, não, mano. Esse jogo eu vou levar, porque na internet mesmo eu tava namorando e não encontrei. E aqui eu encontrei. Então eu vou tá levando aí. Olha aí, galera. Aqui a Caçada Gamer continua e eu tô na parte dos brinquedos aqui. Os brinquedos, das miniaturas. Se liga aí, ó. Bastante action figure. Esse aqui do Gundam. Tem de tudo aqui, pessoal. Preços variados, tá? E você pode encontrar aqui desde uma miniatura de um Gundam. Até uns modelos maiores, grandão, na caixa lá, ó. Aí são preços mais caros, né? E, pessoal, eu vou tá levando, vou mostrar pra vocês o que que eu encontrei aqui, tá? Ó, tem bastante. Tem de vários tipos do Gundam. Tem do Mazinger aqui, ó. Mazinger. Aí, ó. Esse aqui tá por 250 ienes. Tem gente que coleciona, né? Mazinger. Eu vou levar um, pessoal, que eu curto, que é a parte dos games, tá ligado? Que é esse aqui, ó. Se liga. Aí, ó. Virtual One, pessoal. Cyber Troopers. Esse action figure aqui já é difícil de encontrar, hein? E eu acabei de achar o Tenjin. 2P version aqui, ó. Se liga. Que topzera, né? E qualidade 100%. Tá novinho, pessoal. Detalhe. Esse aqui já é mais difícil de encontrar, porque ele, ó. De 98, pessoal. 1998. Vou tá mostrando pra vocês depois. E encontrei esse aqui, ó. Esse modelo aqui é difícil de encontrar, ó. 300 ienes. Vai ficar a coleçãozinha completa do Virtual One. E tem muita coisa aqui ainda. Deixa eu deixar esse aqui. Tem bastante coisa aqui, ó. Se liga. 350 ienes. Esses 300 ienes aqui vai dar uns 11 reais, pessoal. 11 reais. Mais ou menos, né? 10, 11 reais. Bem baratinho mesmo. Tá levando esse aqui também. E vou continuar a caçada aí. Se eu achar mais alguma coisa interessante eu vou mostrar pra vocês, ó. Aqui, ó. Mais um action figure. Não sei de qual que é esse aqui, não. Olha aqui. Cara, você pode ficar o dia inteiro aqui no hard job. O tamanho desse Gundam aqui, cara. Gigante, hein? Tá deitado. 7.500 ienes isso aqui, ó. Olha aqui. Que top. Está 1.800 ienes. Legal. Uma miniatura do Sega Saturn aqui, ó. Mas não funciona, né? É só pra montar e deixar de enfeite, né? Aí aqui dentro tem a... Como que ele é por dentro, né? Você pode montar e desmontar ele. Tipo um Lego, né? Será que dá pra abrir pra gente ver? Olha, dá pra abrir pra gente ver, pessoal. Vou mostrar. Não vou levar, não. Porque tá meio caro. Tá 1.800. Mas ali, olha aí. Tá novinho. Aí você pode... Olha lá, que legal. Você pega e desmonta ele. Olha o controlinho aqui. Os controles. Bem legal essa miniatura aqui, hein, pessoal? Tem até o CD aqui. O fio. Olha aqui, né? As partes do botão. Olha aí. A escala dele é 2x5. Sega Saturn. Maneiro. Ele fica assim, ó. Olha que legal. Maneiro, hein? Pena que tá carinha, né, pessoal? 1.800 ienes. A bomba, pra quem quer deixar de enfeite, né? Legal. Mas... Olha aí. 1.800 ienes. E tem o PlayStation aqui também, ó. Aí, galera. O da PlayStation também é o mesmo esquema. O PlayStation tá mais baratinho. 1.600. Acho que porque a caixa tá meio sujinha aqui, ó. Mas aí, olha como que é. Vem até com uma plaquinha aqui, ó. Caraca, que legal. É quase o mesmo tamanho do Mini, né? Do PlayStation Mini. Isso aí. Curiosidades que a gente acha na parte dos brinquedos aqui. Muita coisa top, mano. Olha isso aqui do game também, cara. Total Eclipse. Ah, não. Isso aqui é... Tudo dando. Isso aqui era game. Ó, isso aqui é Zoids. Zoids. Tupizeira. Aqui tinha um Figures de game, galera. Muita coisa legal. Mais Zoids aqui. Olha aí. 3.600. Outro aqui também. Esse também tem jogo, né? Os Zoids. Olha aí. 3.400 e eles. Legal, galera. Bora continuar caçado aí. Se eu achar mais alguma coisa interessante, eu mostro pra vocês. Beleza? Bora lá. Quanta coisa top aí. Olha os carrinhos. Olha aí, galera. Os modelos de carrinho. Pra você tá montando. Completinho na caixa. Tem de todos que é tipo aí. Tem Ferrari, Lotus, Porsche, Supra. Olha aqui, ó. Supra antiga aí, ó. Top, hein? Caraca, mano. Já pensou, galera? Se tivesse um espaço gigante, hein? Pra ter tudo isso aqui. Ia ser top demais, cara. Olha isso aqui. Duma Cross. Mano, tem muita coisa aqui, cara. Olha isso aqui. Olha quantos... Quantos modelos de carro tem aqui, cara. Olha isso aqui, ó. RX7. Tem Fusca. Tem Majesta. A Lotus aí, ó. Lotus antigua, né, cara? GTA, o Porsche. Olha aqui, mano. Tem até uma estima das antigas aqui, ó. Estima aí, mina. Já andei muito nesse carro aí. Agora acho que nem tem mais. Nem existe mais, cara. Difícil ver um. Olha que top, cara. Aqui em cima tem até umas nove aí, ó. Battlestar Galactica. Galactica. Olha aqui, cara. Parece o minigame que eu ganhei. Do Star Wars. Aqui, ó. Minigame que eu ganhei do Square Games aí. Olha lá. Da hora. Millennium Falcon. Quem gosta de carrinho. E quem gosta de miniatura de guerra, cara. De nave, de avião. Olha aqui quanto. Pessoal, esse corredor inteiro, ó. Só de modelo, né? Aeromodelo aqui, no caso, né? Tem todos os tipos aqui, ó. Se liga. Tem até os MIG-15 aqui, antigo. Olha aí. Cara, e a caixa, ó. Douglas. Aí, pessoal. Pra quem não sabe, meu nome é Douglas, hein, ó. Meu nome é Douglas Vugussati. Douglas Invader. Não, pô. Aí não, pô. Aí não. Lá ele. Ó, rapaz. Lá ele. Douglas Invader é foda. Aí, galera. Se liga. Douglas Invader. Topzera, galera. Aqui, ó. Aviãozinho das antigas. Douglas tem uma porrada aqui de avião Douglas escrito. Mosquito. Olha esse avião aqui. Chama mosquito, cara. Que da hora. Tem um monte, cara. Sky Rider. Olha aí. Quanto avião, pessoal. Aqui em cima tem mais, ó. Olha lá em cima. Tem uns tapizeiros também. Olha esse aqui. Olha que legal, cara. Nossa. Eu queria ter dinheiro isso. Espaço pra ter tudo isso. Olha esse aqui, mano. Avião do Japão. RF4EJ. Quem curte a era do modelismo também, é miniatura, né, pessoal? Japão também, ó. Nossa, muita coisa top. Mostrando isso aqui, ó. Aqui não é caro, pessoal. Varia o preço aqui, né? A marca também, né? Cada marca tem a... Olha a sua qualidade aí, né? Esse aqui é da marca Hasegawa. Uma marca japonesa. Tem uns americanos aqui também que eu vi. Tem da Tamiya, né? Tamiya é mais conhecida, né? Tamiya. Olha esse aqui, que da hora. F-15. Há um tempo, podia ter um Tucano aqui. Um Tucano eu não vi do Brasil. Aqui é parecido, né? Mas não é, não. Olha aqui, ó. Super Ace. Se tiver um Tucano aqui, deve ser uma nota. Legal, né, pessoal? Então, tem de tudo aqui, ó. De nave. Aeromodelo. Olha esse aqui, legal. Nossa. Esse deve ser um bombardeiro, né? Da Segunda Guerra. Tá com o símbolo dos nazistas ali. Cruz de Malta, né? Mas é usado pelos nazistas na Segunda Guerra Mundial. Tem bastante tanque também, ó. Quem curte tanque de guerra, olha aqui. Tanque de guerra, cara. Os tanques antigos. Esse aqui. Ó. Parece russo, né? Tanque de guerra. É russo, galera, ó. Ó, só de olhar. E já consegui identificar também pela... Chapeuzinho aqui. Daora, né, mano? Esse aqui é... Tem russo. Tem pares aqui, ó. Acho que esse aqui é alemão. É americano. Não dá pra ver. KV-14. Daora também. Aqui, acho que esse aqui é alemão, ó. Pelo nome. Volkswagen. É, ó. Ó o símbolo nazista, hein. Aqui tem mais, ó. Olha, cara. Quem gosta de colecionar tanque de guerra também. Puta, é um mais bonito que o outro. Olha. Que coisa top, pessoal. Hoje, só mostrando pra vocês aí, ó. Coisa de... Action figure, de... De anime, né? Brinquedos, né? Os brinquedos boneiros aí, ó. Tanque de guerra. Soldadinho também tem aqui, ó. Você liga. Tapizeira também. Anti-tanque. Bateria anti-tanque. Olha o Tiger aqui, ó. Show de bola. Tiger 1. Só coisa top. Aqui em cima tem uns... Uns destroyer ali, ó. Yamato. Olha o Yamato, né? Japonês, battleship. Navio de guerra japonês. Olha os destroyer aí, ó. Esse aqui da hora, hein, cara. Olha, que louco. E é o Yamato? Não. Esse aqui é o Moga, não sei o que lá, cara. Quem conhece de guerra aí, deve conhecer esse navio aqui, ó. Olha os... Os caças zero ali, ó. É... Legal. Muita coisa top, né, pessoal? Isso aí. Continua caçada, Game. Se você achar mais alguma coisa interessante, eu mostro pra vocês. Olha aí que topzera, cara. Esse aqui vem até com a piloto junto. Legal, hein? Esse aqui é do Ultraseven. Navizinha do Ultraseven, galera, aqui, ó. Do Ultraseven. 3.600 ienes. Olha o funguete aqui, ó. Míssel. Míssel alemão, cara. Nossa. Da hora. Aí, pessoal, que eu encontrei aqui no brechó também, ó. Esse aqui, ó. Cycle Force 2 por 900 ienes. Pra quem não conhece esse jogo aqui, ele foi lançado pro Dreamcast 1, né? Eu tenho o 1. E esse aqui é o 2 do Playstation. Esse jogo aqui tá em torno de 2.500. Varia até 5.000 ienes aí. Depende de onde você vai encontrar, né? E eu achei aqui ele por 900 ienes. Tava aqui, ó. Bem exposto. Acho que ia vender bem rapidão. Eu vou tá levando esse aqui também. Eu tenho o 1. Vou tá levando o 2 aí. Depois a gente vai fazer uma gameplay. Jogar aí pra ver. É um jogo de luta, né? É um pouco diferente. Porque ele é em 360 aí, né? Aí aqui tem... Alguns detalhes falando do jogo. Tem duas imagens, mas tá tampado aqui com código. Não dá pra mostrar. Mas em casa eu vou mostrar pra vocês aqui. Esse jogo aqui também. Beleza? Salve, galera. Beleza? Aqui é o site do canal Rota Retro Game. Estamos ao vivo. Direto do Japão. Aí vocês viram aí uma caçada gamer que eu fiz, né? Coloquei de início. E agora a gente vai... Não é gravado, não, Laura. Tamo ao vivo. Tô vendo aqui o comentário de vocês aqui, né? E eu tô fazendo assim agora. Eu coloco um pouco de caçada e depois a gente vai entrar ao vivo. Por quê? Pra mostrar pra vocês aqui tudo que a gente pegou, né? Ó aqui, ó. Completei a coleçãozinha, galera, do Virtual On. A gente vai tá abrindo aqui. Tá? Não abri ainda, hein? Não abri, hein? Salve, salve, galera. Galera, 1h20 da manhã no Brasil. 1h20 da manhã da tarde no Japão, né? Salve, salve, Maria dos Milagres. Salve, Johansson, Robson, Kleber Costa, Ranza. Ó o meu mano, o João Ruter aí. Celso Pereira, Márcio Santos. O Dorme Sujo tá aí também. Chegou mais rápido que a Tartaruga, manca. Salve, Marco. Salve, HP. Salve, mano, HP. Robson, Zack. Sargento Pincel, a Laura. Lanford. Laura tava falando que coleciona aí também, né? Uns action figures. Ranza. Não, não. Tava chegando muita gente aí, pessoal. Estamos ao vivo. Deixa eu colocar aqui, ó. Um pé. Já vou começar mostrando pra vocês, né? E aí, vocês curtiram? O que vocês mais gostaram aí dessa caçada aí que eu fiz? Pikachu tá na escola hoje, ô Johansson. Salve, The Dona Beats. The Dona Beats. The Dona Beats. Eita, ferro. Tá parecendo o tiozinho do Exaustor lá, mano. Destruindo minha casa aquele dia. E aí, pessoal? Pessoal, eu não ia fazer live hoje, na verdade, né? Só que eu consegui terminar minhas coisas um pouco antes do horário. E aí eu falei, ó, vou fazer essa live aqui e vou mostrar pra galera a coleçãozinha que eu consegui completar aqui, né? Depois a gente vai jogar, tá, galera? O Twin Stick. Vamos jogar com o Twin... Vou jogar com o Twin Stick o Virtual One, tá? Pra vocês aí. Você amou as miniaturas? E aí, pessoal? Vocês gostaram? A caçada foi top, né? Mano, tem muita coisa lá, cara. É muita coisa. Assim, pô, Japão é foda essa parte, assim. Se você gosta... Que nem a gente gosta de game, mas também action figure, cara. Tem action figure de game, mano. Tem action figure de tudo que é coisa aqui, cara. E... Mano, você pode colecionar, velho. Tudo é da hora pra você colecionar aqui no Japão. Aí você vai nessa loja, velho. Mano, é um paraíso lá, cara. Eu vou lá, vou falar pra você. Às vezes eu fico, assim, uma hora, passa assim, ó. Voando, pessoal. De tanta coisa que tem. Hoje é live não tem churrasco, Tentona Beats. Salve, Raimundo Farias. Existe uma edição especial do Virtual One pra... Sim, existe. É... Pra Xbox... É... Agora, cara, agora eu não sei se é o Xbox normal. Eu não tenho ainda. Eu não tenho, tá, esse Virtual One. E é bem caro, mano. É bem caro esse Virtual One aí. Tem pro Dreamcast, que é o Virtual One do Dreamcast. Inclusive muda, né? Até muda o stick. Esse aqui é do Sega Saturn, tá, ó. Esse stick que eu tô aqui... Ele tá grudando, cara. Ó, esse é o do Sega Saturn. A gente vai fazer um teste com ele depois. No final a gente testa, tá? E tem pro Dreamcast também, cara. Salve, João Ruter. Cadê o lanchão? Mano, eu não almocei ainda, cara. Cheguei na correria aqui, ó. Eu coloquei o prato pra esquentar lá no micro-ondas. Se vocês não se incomodarem, depois eu vou comer junto com vocês aí. Sati, o japonês hoje tá fazendo barulho aí de novo. Não, aqui hoje aqui, ó. Tá rolando aqui, ó. O Yudigans aqui, pessoal. Não vai ter música hoje, hein. Não vai ter música, cara. Putz, cara. Aconteceu um negócio aqui. Que eu, assim, eu fiquei de cara, mano. Tipo assim, a hora que a Pikachu chegou aqui e falou, eu... Putz, que bosta. Será que é isso mesmo, mano? A Pikachu foi assaltada, cara. No Japão, mano. Foi furtada, foi roubada, mano. No Japão. Eu fiz a live, a última live, né. Aí tava tocando aqueles dance e tal. Tava tocando com o celular da Pikachu. Acho que você vê lá. Tô mexendo. Aí o Pikachu chegou da escola. Papai, eu vou no parquinho. Vai, vai, vai lá. Ah, mas eu quero levar meu celular. Que eu vou mostrar lá pra menino, não sei o quê, não sei o quê. Tá, ele levou, cara. Olha o celular. Aí foi brincar. Eu falei, não leva, Pikachu. Não leva. Vai, vai. Você vai brincar lá, o bagulho vai sumir, né. Ah, mano. Batata. Daqui a pouco ela volta aqui e... Furtaram, mano. O celular tava na cestinha da bicicleta. E ela chegou aqui em casa chorando. O papai roubaram meu celular. Inclusive, esse iPhone, pessoal, que a gente fez numa caçada, mano. Numa caçada gamer aí. E a gente achou esse celular, né. Aí tava pra ela, né. E roubaram. Roubaram o celular dela lá. Ela deixou na cestinha. E roubaram. Mas assim, celular velho, pessoal. Celular iPhone 7, tá. A tela tava quebrada. A gente não sabe por que pegaram esse celular. Aí eu fui na polícia, fiz o boletim de ocorrência. Porque aqui, se alguém... Se for perda, beleza, né, mano. Aí, coitada. Agora ela não tem onde jogar o Roblox dela, né, cara. Ela não tem onde jogar o Roblox. Eu gosto de jogar o Roblox. No meu celular, não vou deixar lá eu jogar o Roblox, mano. Porque, tipo, todo canal eu mexo tudo no meu celular. Então, se de repente sumir, mano, aí zoa todo canal. Então, aí eu fui na polícia, fiz o BO, né. Aí, cara, a gente conseguiu rastrear o celular. Vai vendo, mano. A gente sabe onde tá. Sabe? Sabe onde tá. Só que desligaram no local. Desligaram no local onde tá, né. Eu tô esperando ligar, né, mano. Mas não liga. Aí eu sei onde tá. E, mano, é... Sei lá. A gente fica só de olho, né. Do que tá acontecendo. Mas, assim, o iPhone, ele mostra onde que tá, né, mano. Aí jogaram. Eu acho que jogaram ele em algum lugar, mano. E eu, mais ou menos, eu sei onde que tá, né. Porque o GPS mostra. É, mas... Então, cara. Aconteceu. É, eu acho que foi inveja. Esse negócio de inveja, cara. Porque o celular é muito velho, mano. O celular é velho. Sei lá. Alguém pegou lá e... Não sei ainda. Eu deduzo, né. Mas eu não aponto pra ninguém porque eu não sei. Então, eu fui na polícia, fiz o boletim de ocorrência. Tá registrado na polícia, né. Aí eles estão com todos os dados de acontecer. O seu tá com o negócio do GPS lá. Aí a polícia aqui vai fazendo o cheirabeiro lá, né, cara. Eu não quero nem o celular, mano. Nem pro celular. Eu quero saber o que aconteceu, né. Por que que pegou, né. Aí foi isso aí. É pra vocês verem. O Japão também não é assim, não, cara. Salve, salve, galera que tá chegando na live. Obrigadão pela presença. Obrigado, Nitro. Salve, Nitro. Vai pegar um fone de ouvido pra escutar, mano. Pega que vocês vão apoiar da patroa aí, cara. Salve, Fabrício. Adroaldo. Salve. Aí eu falei, ó. Quando o papai tirar dinheiro, eu compro outro celular, cara. Salve. Salve, Casuono. De Ramamatsu aí. Vai almoçar. Aí sim. Daqui a pouco eu vou comer aqui, cara. Pois é, cara. Você queria que a Pikachu tivesse um choque, Ranza? Coitada, mano. Aí ela ficou... Ela pensou que ia brigar com ela. Falei, não, não vou brigar com você, não. Ó, pessoal. Vou mostrando, né. Porque senão essa live vai ficar cumpridona, né. Já estamos com 21 minutos de live. Lógico que teve o início aí, né. Que foi a caçada. Então, assim, pessoal. Difícil roubar, mano. Difícil. Normalmente, assim, não rouba, mano. Eu acho que não foi furto por causa de dinheiro ou por causa do celular, não. Foi roubar porque ou quiseram fazer maldade ou inveja ou não sei o que fizeram. Não sei se foi... Ainda não... A polícia tá investigando, né. Vamos ver. Mas também, mano. Celularzinho. iPhone 7, né. Mas é mais... Não é nem pelo aparelho, cara. É, bilha. Isso é que eu acho também. Às vezes foi criança, né. Criança sim, né, cara. Criança mal educada, né. Porque fazer isso, mano. A Pikachu aqui em casa a gente ensina, mano. Não rouba, não pega uma bala. Fala assim, você voltar com uma bala, um fio de cabelo que não seja seu da rua, você vai... A gente vai lá, você vai devolver. Você vai ajoelhar lá e pedir desculpa. Não mexe em nada. Não mexe em nada que não é seu. A não ser que a pessoa fale, não, pode entrar, né. Que nem a gente... Tem uma vizinha aqui brasileira que mudou aqui. Aí chamou ela lá pra brincar. E depois chamaram ela pra jantar. Aí você pode. Se não, não. Não entra. Não mexe. Nada que é seu. Ela sabe, mano. Aqui eu fui criado assim, ó. Rígido, mano. Rígido. Eu não mexi em nada que não era meu, cara. E a mesma coisa eu faço com a minha filha. Né. Tem que ensinar, cara. E a educação não vem de casa. Não vem da escola, não. Que chega aqui, mano. Às vezes o pai e mãe ficam aí fazendo hora extra, trabalhando demais. E não dá atenção pros filhos. Aí a molecada fica aí, ó. Fazendo merda na rua. Também acho que pode ter sido isso, né. Mas aí eles vão vê-la. Certinho. Salve, mano, Bob Montt. Salve, Torugo. Olha aqui, galera. Esse action figure. Que da hora, né, mano? Eu não sei se eu tiro tudo. Depois eu vou impor aqui de volta. Olha, eu só vou mostrando assim. Porque se não, depois... Pra mim, guardar essa aqui depois da live. Aí ele vem com a basezinha, ó. Do virtual. É o Viper 2. Tá? Aí eu vou colocar de volta aqui. E vou lá nos comentários de vocês, hein. Você já foi roubado aí no Brasil, Hansa? Ah, eu também já fui assaltado, mano, no Brasil. Mas dez vezes só. Não, mas aqui no Japão que é difícil. Vocês verem as lives, às vezes eu largo o celular lá. Né? Ninguém mexe. Porque eu confio, mano. Japonês difícil... Mano, japonês difícil roubar, assim. Entendeu? Por isso que eu acho que foi... Né? Sei lá. Não sei o que pode ter sido, meu. Mas... Educação vem de casa, né, João? Falou tudo. Educação vem de casa. A Pikachu é uma menina muito educada. Ela é, mano. Aqui em casa a gente ensina, cara. Nossa, às vezes até pra ela poder brincar. Que nem pra poder levar o celular pra poder brincar. Né? Ela veio pedir pra mim, né? Aí eu falei, ah... Vai, vai. Depois que a gente encheu muito o saco, né? Ela leva. Mas ela não leva. Se eu falar, não... Não, não leva. Não vai levar, não. Se eu falar sério, assim, entendeu? Ela não leva, não. Aqui. Também quando... Fala assim, você tá certa, você luta até o fim. Você fala que você tá certa até o fim. Se você tiver certo, se você não fez nada de errado, vai até o fim. Agora, se você tiver errado, você vai contar minha verdade, vai me contar e vai confessar e vai falar que você fez errado. E ela toma cuidado pra não fazer errado. Porque sabe se fazer errado, o bicho vai pegar, mano. Né? Aqui em casa, né? Não tem conversa, não, mano. Essas frescurites de hoje aí. Que, ai, eu... Filho batendo em cara de pai. Filho batendo em cara de mãe, mano. Hã? Aqui não tem essa, não, mano. Aqui, cara. Esse aqui é o outro. Que eu peguei. Então eu consegui completar a minha coleçãozinha. Lógico, tem mais, pessoal. Tem mais personagens desse aqui. Só que o que saiu dessa sessão de actions, eu consegui completar. Eu não quero mais, não. Esse daqui tá bom pra mim. Cinco. Eu só queria completar esses cinco aqui. Eu vou parar nesses cinco aqui. Porque tem mais. Saiu da... Eu acho que saiu mais uma versão, tá? Ó, tudo, mano. Trezentão, ó. Trezentos ienes. Tudo dos dados. Deixa o like aí, galera. Salve. Oi. Você vem sempre aqui. Bom dia. Salve, Raimundo. O site diz que é no Japão. O pessoal pode dormir de porta aberta. É verdade, mano. Eu durmo de porta aberta, durmo de porta fechada, né? Durmo com o meu três oitão debaixo da travesseira, né? Depende da minha... Depende da minha... Do dia como é que eu tô no meu humor. Olha aqui, é sossegado, cara. Sossegado. Nessa parte, é sossegado, cara. Então, aí roubar... É por isso que... Aí, por exemplo, a conversa começou... Por isso que hoje não tem música, tá? Normalmente, eu coloco minhas musiquinhas pra tocar no celular da Pikachu. Rodrigo no horário. Tá rachando o bico aí, galera. Ó, mano. Tem que tomar cuidado com os vietnamitas. O Kazoo One fala... É, mano. As vietnamitas tá... Tá, mano. O Japão abriu a porteira aqui pro Vietnã aqui, velho. Ó, aqui, ó. Tem de... E ele vem com a espada aqui, galera. Ó que top, mano. Ó. Vou com a espada. Os actual figures são muito bem feitos, cara. Muito bem feitos. É, emborrachado. Salve, Rafael Quirino. Boa noite, Sati. E parabéns pela coleção top. Obrigado, meu irmão. Ah, que a gente vai fazendo de... A hora que aparece, né, Rafael? Mas não vai também comprando tudo, não. Compre o que dá também, né? Sabe o Bob Monte? Pode dormir de porta aberta em qualquer lugar. O problema é acordar. É com a casa vazia. Ó o Bob Monte falando aí, ó. Verdade. Você dorme em porta aberta, mano. Mas você vai acordar com a porta vazia. Com a casa vazia. Muito louco. Voltei a live agora que eu vi zoeira, mano. Afanara, afanara, afanara. Mas a gente já rastreou onde... Onde que foi, mais ou menos, sabe? A gente já sabe, tá? A polícia já sabe também. Aí eles estão investigando. Só que aqui no Japão eles investigam, assim, na miúda, tá ligado? Eles não vai lá, esculacha, nem nada. Eles desconfiam e vão investigando na miúda. Na miúda que eu falo assim, na sorrateira, né, mano? E aí, cara, eu já vi casos assim dos caras alugarem um apartamento na frente da casa suspeita. Ou no apartamento suspeito. A polícia consegue. Os caras ficam de campana, mano. Dois, três, quatro meses, campana só, tirando foto, filmando a hora que chega, a hora que sai, quem chegou. Mano, depois eles chegam com o dossiê, assim, ó. Pá! Pá, 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 pá. Não, mas eu não tava lá. O quê? Quando você não tava lá? Pera aí. Tal dia, tal hora que você aqui, ó, foto... Mano, os caras já chegam com o bagulho assim. Não tem nem o que você falar. Entendeu, mano? Não tem o que você falar. Eu não tava, não fui eu, mano. Entendeu? Então, assim, aqui é devagarzinho, mano. Devagarzinho. O pessoal fala assim, ah, mano, passou um, uma semana, não deu nada. Porque a tia tá na escola, o Ayalas. Sabe, Márcio? Ih, não deu nada. Não deu nada? Hum, vai. Uma hora a conta chega, filho. Os caras são ligeiros. É igual se é saio, Nitro. Igual se é saio, mano. Se é saio, os caras aprendem o curso japonês aqui, mano. Ficou triste, Marcelo. Ela ficou triste, né? Porque ali tinha foto, tinha vídeo. Tinha vídeo que eu tinha gravado, que eu gravei só pro canalzinho dela. Eu gravei no celular dela. Inclusive, tinha os vídeos que eu ia ir pro canal, que tava ali naquele celular. Tinha o Roblox dela. Tinha um monte de coisa ali, cara. E aí... Perdeu, né, mano? Olha esse outro aqui, o teu filho, ele é bem engraçado, mano. Ele parece uma cara de sapo, uma sapinha. Salve, Lídia! Essa, é meio isso aí mesmo. Aqui no Japão, os caras são... Demora, mas acha, depois acha. Quero ver. Tem gente que aqui no Japão comete acidente, né? Atropela alguém e não presta socorro, né? Isso é a pior coisa que você... Mano, se você bateu o carro, se você atropelou alguém, para, presta socorro. Mano, tem que pensar na vida da pessoa. E o pessoal não faz isso. Aí acontece. Às vezes fica com medo, né? Foge. Mano, se você fugir aqui de um acidente de carro... É bom que você já esteja no Brasil a hora que a polícia te acha. Mesmo assim, você vai rodar. Você vai ser preso no Brasil. Mas, cara, é pior merda que você faz. Pior merda que você faz. Você vai pegar uma cadeia lascada. Aqui dá cadeia, galera. Dá cadeia mesmo. Você vai... Se você atropelar alguém, pode estar sem bebê. Pode estar sem carta de... Pode estar com carta de habilitação. Você vai preso. Vai preso. Não tem essa, não. Você vai preso e... E aí, aqui é feio o negócio. Se você for preso, por causa... Se você... Torce para a pessoa não morrer. Porque se a pessoa morrer, cara... Nossa, mano... Já era. Tua vida acabou. Eles vão fazer um cálculo lá, cara... Que você vai ter que pagar o que aquela pessoa ia ganhar pro resto da vida. Se era uma... Por exemplo, se era um advogado. Se atropelou um advogado. Quanto que um advogado não ganha? Né? Se você não prestar socorro, Cadu... Já era, mano. Eles fazem um cálculo, cara... Pro resto da vida. Se você não... Aí, aí... Você vai preso. Aí, na cadeia, você vai trabalhar. Na cadeia, você vai trabalhar. Lá na cadeia, eles vão fazer um cálculo de quanto você vai poder ganhar. Aqui na cadeia, você trabalha. E você paga pela comida, pela estadia. Na cadeia, é tipo um... Como se você estivesse no hotel. Só que não é hotel. Você vai pagar. Comer, beber, banho, tudo. Vai pagar. Desse dinheiro que você trabalhou, eles vão te... O que sobrar é pra família de quem você atropelou. E outra. Você acha que parou aí? Não. Você vai ficar lá preso até você terminar de pagar. E a tua família, tua mãe, tua esposa, teus filhos... Vai ter que trabalhar pra pagar indenização pra família lá do fulano que você atropelou. Entendeu? Então tem que tomar muito cuidado aqui no Japão. Não gosta de dirigir. Aqui é assim, mano. Aqui o bagulho faz cumprir mesmo. Não é que nem o Brasil aí, não. Que um juiz, qualquer cabeça de uva aí faz o que quer. Entendeu? Manda, manda e desmanda. E acho que é. Ou os ladrãozinhos de meia tigela aí roubam. E continuam roubando porque acham que não vai acontecer nada. Porque tem uns caras que liberam roubar pra tomar cervejinha. Então, é assim, mano. Aqui se roubou, vai preso. Não tem essa, não. Ah, mas é porque o coitado roubou, porque não teve estudo. Mano, tem essa. Vamos lá, galera. Vocês viram, né, mano? Consegui, então, completar a minha coleção do Virtual One. Olha aqui. Demorou, demorou, né? Porque foi aos pouquinhos. Consegui completar as cinco. Salve, meu mano, Carlos Martins. Dupla gamer favorita. Chegando que tá pegando o brother. Roubaram, roubaram o celular. O Pikachu aí. Mas tá tranquilo, mano. Uma hora, né? Você recupera. Obrigado pela presença aí, pessoal. Sei que tá de madrugada. São mais de 1h40 da manhã. Agora tem 137 pessoas na live aí. Você tem que dormir, tá, velho? Tô avisando. Pessoal, então, essa aqui é a caixa do Virtual One, ó, né? Que aqui vem um stick, né? Ó, meu Deus do céu. Salve, meu Márcio Santos. Sátio, que horas é o Pikachu? Ah, eu vou ver o horário que ela tiver de boa aí pra ela fazer live, tá aí. Mudando de assunto. Vocês viram que o YouTube... Os hackers invadiram mais cedo aqui. Bom, então, Aloranzo, aconteceu alguma coisa aí no YouTube, porque eu tava tentando mandar o Dinossauro Gamer postou um vídeo, né? Aí eu tava tentando comentar no vídeo dele e não conseguia. Aí eu clicava lá, aí aparecia lá que... Tome cuidado do que você vai falar nos comentários, mano. Mas eu sempre comento no vídeo dele. E aí eu não conseguia comentar, cara. Só que um pouco antes eu comentei em outro canal, no canal do KS Games. Comentei lá e foi de boa. E agora nesse canal do Dinossauro Gamer não foi. Falei, pô, o que tá acontecendo? Né? E de manhã a Pikachu tava em casa e a Pikachu comentou... Ela chegou a comentar no canal do Dino. Não sei se ela chegou... Ela tava metendo no celular da mãe dela e aí ela conseguiu comentar. Ai, cara, tá colado aqui, mano. Ai, pessoal, então... Aí, agora a gente vai fazer o quê? Eu vou fazer o teste desse Super Famicom aqui com esse jogo aqui que eu peguei, tá? Eu não testei... Ah, deixa eu mostrar aqui, mano. Esse jogo, esse game aqui. Agradecer meu mano, Score Games, tá? Ele me deu isso aqui, ó. Estou de férias, Torugo, falou. Tá sensando hoje, Laura? Caramba, foi a Pikachu, é, mano. Pegaram, pegaram da Pikachu. Aconteceu algo. Ah, diminuiu o número de pessoas que estavam ao vivo com mais de 300. Caíram para menos de 10. Nossa, cara. É, os caras tão... Eu acho que o meu canal deve ter sido prejudicado também, mas tomara que não, né? Eu ganhei esse minigame aqui, ó. Do meu mano, Score Games. Olha aqui, ó. A nave do Star Wars, né? Não sei se consigo mostrar, ó. Aqui é T. Aqui é T. Que acelera. Ah, é aqui que muda aqui, pô. Ó. Esse é do Brasil, galera. Esse aqui, ó. Da Candide. Fabricado na China. É do Brasil, fabricado na China. Vai até em português, né? Ele me trouxe... Ele trouxe lá do Brasil e me deu de presente isso aqui. Meu minigame. Da hora, cara, ó. A nave do Star Wars. Um salve. Manda um salve pra quem que pediu aqui. O Neto. O Neto abriu um salve, mano. Salve, Luiz Carlos. Ô, boa tarde. Boa tarde no Japão. Boa tarde pra você, Luiz. Minigame monocromática. Esse aqui é das antigas, ó. Esse eu ganhei. É do Brasil, esse aqui. Esse aqui é do meu amigo Score Games. Ele tem canal, hein, galera. Canal, ele faz caçada game aqui no Japão também. Tá? Score Games aí. Depois vocês vão lá, vocês escrevem no canal dele. Isso aí é um esquema daqueles que os Power Rangers usam pra morfar. O Carlos falou. My team Morpher Power Ranger. Hora de morfar. Aí vira um tom morfado. Pessoal, vou mostrar aqui o cartucho. Tá? Hoje não tem muita coisa pra testar, não. Tem dois jogos, né? Tem aquele do Playstation que eu peguei. Esse aqui. E os action figures que eu mostrei pra vocês, né? Ficar quieto aí é o Score. O Score não quer ficar quieto aqui, não. Da hora, né? É uma navinha, cara. É igualzinho, cara. My team Morpher Power Rangers. Ó. Eu coloquei na minha caixinha de acrílico. Essa caixinha eu ganhei do Edu. Ó, uma coisa de um, uma coisa de outro. Ganhei uma coisa aqui, uma coisa ali. Aqui. Não abri, hein, mano? Ó. Tem gente que fala assim, ah, a site já abriu. Não, mano. Tá lacrado. Tá rolando um Will de Guns aqui atrás. Salve, Ademilton. Da hora, né, Laura? Olha aí, golzinho. Salve pra Massachusetts. Caraca, lá de Massachusetts. Ué, da hora morar em, ô Ademilton. Massachusetts. Cara, eu tenho vontade de morar nos Estados Unidos. De tanto ver os filmes, né? A gente sempre fica com vontade, né, cara? Qual Ranger você falava que era a site? A Kimberly. Ai, tô zoando, mano. Não, eu gostava da Kimberly. Gostava da Kimberly. É um monitor de CPC, não. É uma televisão que eu achei no Usados também, ô. Luiz, eu paguei já coei, mano. Lá ele. Ai, é rosa, João Hanson. O João tá falando. Lá ele. Ah, eu não tinha um preferido, não, mano. Eu gostava do Ranger Verde. Ranger Verde. Branco, né, mano? Depois. A Lídia, achando bico. Salve, Lídia. Você ouviu falar do golpe do celular dos ventilamentos? Ah, ouvi falar, hein, mano. Os caras tão dando um golpe do celular, né, mano? Não sei, não, se eu não caí. Vai ver que foi o golpe do celular que deram lá. Ai, ai. Bom, pessoal. Vou colocar aqui o cartucho. Esse aqui é o cartucho, ó. Parnalonga. A Laura só desóia. Tom Homem. Eu falava que era o azul. Você era o azul, Carlos? Sargento Pincel. Só nos emojis ali. Só que eu não consigo ver por aqui, ô Sargento. Eu só consigo ver os códigos do emoji. Aí fica um monte de coisa. Esse era o Billy. Cara, eu tô assistindo o seriado do Follow Out, mano. Não tem nada a ver com a conversa, né? Nem sei porque eu lembrei agora. Mas tá da hora, hein, velho. Eu vou até começar a jogar de novo o Follow Out do Xbox. Porque, mano, é da hora demais. Tomando um chazinho aqui. Esse chá velho aqui, ó. Esse chá aqui é gostoso, mano. Mas é... Tem gente que não gosta que acha que é meio amargo, né? É um pouquinho amargo. Um pouquinho amargo. Chá japonês. Gostava de Nintendo 64, Alan. É assim, eu joguei pouco, mano. Porque eu não tive muito acesso na época, né? Mas eu gosto. Eu gosto até hoje, né? Meu amigo que tinha. Eu pegava emprestado do Nintendo 64 dele. Ele tinha Super Nintendo, né? Super Famic. Super Nintendo, né? Mas o cartucho do Super Famic ficou desmontado. Minha, tu não tava desmontado, não. Eu cortei as travas lá com a faca de pão lá pra me jogar o Super Famic. Vamos jogar esse aqui, ó. É... Deixa eu ver aqui, cara. Eu vou precisar ligar o Super Nintendo. Eu acho que tá desligado aqui. Só um minutinho. Um minutinho só. Ah, peraí, peraí. Ah. Um minutinho só. Ah, meu Deus do céu. Roubaram o meu Fusquinha. Ah, ah. Ai, meu Deus do céu. Roubaram o meu Fusquinha. Os funk das antigas eram mais da hora, né, cara? Hoje os funk só falam besteira, mano. Antigamente o Tigrão lá falava... Pô, o que que ele falava, mano? Vou mostrar que eu sou o Tigrão. Vou colocar você na mão. Vou te dar muita pressão. Então, martela. Martela. Martela não, martela não. A palma da mão. É o bonde do Tigrão. Mano. E tinha gente que falava que isso era besteira. Mas você vai ler as porcarias dos funk de hoje aqui e fala... Mano, é só palavrão. Um palavrão atrás do outro, cara. Puta, que lixo, cara. Que lixo que ficou os funk de hoje. Tá ligado? Eu não tenho preconceito com funk, não. Porque eu gostava de funk. Mas essas porcarias que tocam hoje não é funk, não. Isso aí não é funk, não. Isso aí é louco. Eu tô cantando porque não tem música, tá, galera? Então na próxima vocês rezam pra mim ter um celular, alguma coisa pra tocar música aqui. Que vocês não me ouvir cantar. Porque eu sou desafinado e o bagulho é feio. E é porque é pequeno. Ai, ai. Xerebe, cantaracharama. Peraí, deixa eu mudar de canal aqui porque eu acho que não tá no canal certo. Será que é esse? Vamos ver. Prim, pram. É, é esse. Mas não está indo. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem aqui. Vem. Vem comigo. É o bonde do tigrão, então martela. Martela. Martela um martelão. É, a direita com funk é moleza, né, Johansson? Só pra pegar meia dúzia de palavrão, coloca ali no meio da música. Coloca uns batidão lá e já era, mano. Uma. Uma? Oh my God, eu acho que ele ia falar. Oh my God, eu acho que ele ia falar. Oh my God, eu acho que ele ia falar. Está sendo soft, meu irmão. Eu gosto desse controle aqui, ó. Da Rory. Ele tem essa pegadinha aqui da hora aqui, galera. Aqui, ó. Já deu saudade dos Flashdance, Hansa? Salve, mano, Gamezone. Boa tarde. 140 pessoas na live aí. Madruga no Brasil e na tarde do Japão. Mano, o Michael na área aí. Olha lá, galera. Olha, parece o reloginho do máscara, né? Lembra do reloginho do máscara? Hum. E pior é que fez o barulhinho, né? Dan, 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 dan. Você tinha que dar umas marteladas, pô. Ainda quero. Olha lá, galera, o perno é longa. Ele joga cake. Torta na cara. Pula. Olha, dá uma bica, mano. Deu uma bica na cara do cachorro. Meia noite, meia noite aí. É nóis. Salve, Elígia. Meia noite, né, Ademilton? Não, mano. Já é mais de meia noite, né? É nóis, Elígia. Eu também acho que... Acho que o celular está bitando na loja. Então, esse a gente achou na loja, Onitron. Na loja de usados. Mas não é nem pelo celular, cara. Pelas coisas que tinham lá e tal. Chute na cara. Tá aí porque esse jogo é caro, né, galera? Vocês estão vendo que a qualidade é outra, né, mano? Olha o gráfico, né? Parece gráfico de Playstation 5. Só que na época do... Quando ele come esse nó, ele pula mais um. Gráfico de Playstation 5 na época do Super Nintendo, né? Daqui a pouco os fanboys me matam. Quero subir na árvore aqui, mano. Não dá pra subir, não? Isso aqui eu ia morrer, na verdade. Eu pulei pro infinito. Ai, dinamite! Toma a bica na cara. Puta! Falhou. Bica! 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 Não pega. Se ele tá tonto, não pegou, não. Não pegou, não. Pega o osso aí, trouxa. Hum! Ai, o osso era bomba, cara. Que da hora, mano. Mano, eu joguei esse jogo aqui, acho que eu tinha uns 10 anos. Eu alugava da locadora, eu não tinha dinheiro pra comprar. Eu joguei, acho que uns dois finais de semana. E depois eu nunca mais não tive. Mas tô tendo a oportunidade de jogar agora com vocês aqui. Chute na Buda! Grafo de PC5, só que de Ness. De Super Ness, né, Johansson? Tem Zelda. Tem Zelda aqui, ó. Tem Zelda. Do Junk também. Tem Zelda, tem, ó. Esquecendo de mim. Ih, eu acho que eu morri. Eu fiquei aqui, conversando com vocês. Ah, bati no console, mano. Da hora, né, pessoal? Oh my... Oh my God! Por que você não terminou de falar my God? Será que a pessoa tem vergonha de falar meu Deus? Não pode ter vergonha de Deus, cara. Ai, porque não vão comprar o jogo porque você falou Deus? Porque não vão assistir teu canal porque você falou de Deus? Ah, mano. Se lasque, cara. Se não quiser se inscrever, se quiser sair do canal porque não gosta de Deus, fica à vontade, mano. Eu sempre vou falar. Deus fica com Deus. Deus abençoe, cara. Porque eu creio em Deus. Quem não crê, se não entende, fica à vontade pra sair, né? Fica à vontade pra não comprar o jogo. Acho que foi isso. Parou no my. Parou no my. Ó, isso a gente tá vendo aqui agora. Eu tô deduzindo, né? Porque, oh my. E não falou o resto, né? Que é my God, né? Que é Deus, meu cara. Não falou o resto. Gente. Durante uma live eu percebi isso, né? Mas vamos lá. Depois a gente joga mais. Eu vou jogar mais. Se vocês quiserem eu faço uma live só jogando, cara. Deus é tudo, né, Johansson? Sati, já te falaram que você parece de outra volta japonês. Já, mano. Porque de uma vez eu tava de jaqueta de couro. Tá com uma jaqueta de couro, roupa de couro, cuecão de couro. Lá, ele. E aí, lá no Matsuri, lá. O japonês pegou e falou. Oh, você parece com Travorto. Travorto. Quê? Travorto. Eu falei, ah, Travorto. Ah, Travolta. Travolta. Ah, do filme lá. Gurizo, Gurizo. Ah, do Gurizo, né? Eu falei, ah, tá bom. É, eu lembro, lembro dele, né? Lembro, lembro. Só queria até a conta dele, né, mano? Dinheiro dele. Ele não tem. Então tá bom, cara. Vai me pagar um pastel aí, pastel de flango? Não, não. Pessoal, vamos lá. Vou colocar aqui o jogo de Playstation. Vamos ligar aqui, ó. O jogo do Pernalonga. O que vocês acharam? Nota de 1 a 10. 1 a 10. Pernalonga. Esse jogo é legal. É legal. É legal. Vou jogar com a Pikachu depois. Daqui a pouco ela chega, hein? Aí a gente joga. Bom, tem um Playstation aqui. E vamos ligar. Eu já leio os comentários de vocês aí. Agora, preparação. Preparação, gamer. Preparation. Ó, peguei esse jogo aqui. Tá por isso que a gente tá com o Playstation. Nota 9, o Bob deu. Nota 7, o Ranza. O joguinho parece ser bom, né, Johnson? Ele é meio paradinho, assim, né? Tipo, ele não tem aquela corridinha do... Do Mario, né? Que você aperta o Y ali. Tipo, você vai pra frente, né? Para dar uma corridinha. No caso, é mais... Da hora, é da hora. Lígia, nota 8. Tô viciado em GBA, o Diego falou. Quem deu nota 9 aqui, ó. O João deu 9. Tria sonora do Top Gear, mano. Pior que aqui não tem, cara. Tá rolando no Switch ali, ó. Aqui tem alguns jogos no Switch da Nintendo Online, mas não tem o Top Gear, não. Casuono deu 10. Niu deu 8. Lígia deu 8. O Diego tá viciando no GBA. O João Ruter deu 9. Bom, pessoal. Eu peguei esse jogo aqui, ó. Ele é um jogo, tá? De luta. Chama... Psyche Force. Esse que é o segundo. O primeiro é do Dreamcast. Eu tenho do Dreamcast. Achei numa caçada gamer. Acho que tem até no canal aí. Não me lembro se tá no canal. Mas esse aqui é o 2. Esse eu nunca tinha visto, né? E achei lá no... No Zadis pra comprar. Psyche Force. Vamos ver como é que tá. Estamos abrindo aqui ao vivo, né, mano? Ó. Tá zerado o disco. Pessoal. O Diego deu 9. O Richard deu 9.5. Lembra o Ligerinho. Isso! Parece o Ligerinho, hein, Richard? Isso. É a jogabilidade do Ligerinho. Agora um jogo mais assim, cara. Que eu... Que é... Travadão é o Tom e Jerry, né? Quem já jogou, né? Tom e Jerry, cara. Aquela musiquinha lá, mano. Me dá uma coisa ruim quando eu jogo, mano. Às vezes... Outro dia eu peguei pra jogar aqui. Aí me deu uma coisa ruim. Do Tom e Jerry. É meio travadão. Sei lá. O capo parece de futebol. É o do... Ô, Nildo. Superstar Soccer. Tom e Jerry de Master System é travado. De Super Nintendo também é travado, hein, Laura? É travado, cara. Eu não curto, não, mano. Jogar. Eu peguei pra jogar outro dia pra relembrar, né? Porque eu já cheguei ao lugar, né? Pro de locador aqui lá. Você tem no Master System, Nildo? Tá. Só quem já jogou que vai saber. Mas é... É... Travadão, mano. Pô, o PlayStation tá aqui no canto aqui, mano. Porque hoje tem bastante console, né? Um jogo de cada console aí tem que espalhar assim, ó. Que nem caixa de baralho. Esse cabo... Mano, esse cabo aqui é da hora. Eu não sei se eu mostrei pra vocês. Mas é um cabo da hora, mano. Agora eu não sei... É... Ah, não tá ligado. Pera aí. Vou pegar o cabo do Sega Saturn. Que é o mesmo cabo, né? Cabo de energia daquela época. Ligando o PlayStation. Controle do PlayStation. Controle em Classic. Que coisa ruim já, Sati. Flávio. Salve, Sati Zera. Cadê o Salpica? Hoje não tem... Mano, eu tô com fome, mano. Mas vocês se importam se eu comer alguma coisa? Eu vou trocar ideia com vocês lá nos comentários. Porque essa live também é assim, né, mano? Depois o pessoal... Na live, pessoal. Vocês que estão assistindo a live depois. Vocês que estão assistindo a live depois, agradeço de coração. Porque tem muita gente que assiste depois, né? Que nem a última live que a gente fez aí, teve 3.500 visualizações, né? Então o pessoal não tava aqui com a gente. Vocês assistem depois. Porque às vezes eu faço mais live que caçada. E nessa live teve caçada e live. Então assim, vocês que estão assistindo, pode acelerar se não quiser. Agora eu vou, se vocês me permitirem, eu vou comer alguma coisa. Enquanto a gente... Trocando uma ideia aí, ó. Vai vendo aqui, ó. Ó, ainda estamos com 54 minutos de live, né? Porque tem mais um pouco de coisa só pra gente testar, tá? Ó, vai vendo aqui, ó. O Will de Gans. Já veio aí. Manda um abraço pro outro lado do mundo. Pra Joyce e Sofia. Salve, Retroedinho. Um salve aí pra Joyce e pra Sofia. Que já dormiu. Coitadias. Tá tarde, né, mano? Quase duas horas da manhã. Se eu durmo, eu assisto de novo. Ó, o Nitro sempre... A maioria do pessoal, né? Quando dorme, depois assiste o Nitro. Ó o Rigby aí. Salve, meu mano, Rigby. Way of Samurai no emulador. Eu assisto e comento, ó, Runzo. Sempre comenta, mano. A galera sempre comenta aí, ó. Fala, Sati. Mano, eu gosto pra caralho de seus vídeos. Tamo junto, ó, Kendo. Diego Rodrigues. Pior é o Beto... Não, Betovin é ruim, né? Betovin é ruim, mano. Deixa aí, pessoal. Vou pegar meu pratinho. Aí, enquanto isso, eu vou... Eu vou... Vocês comentem aí qual é o pior jogo de Super Nintendo, vai. Pra vocês... Eu vou pensar em um aqui assim... Deixa eu ver, mano. Eu vou pensar em um... Pra mim, o Tom e Jerry foi um dos mais ruins. Mas pensa aí em vocês e coloca aqui, que quando eu chegar aqui pra gente comer, a gente vai... Vai ler aqui de vocês tudo. Depois, raramente, eu fico acordado até tarde. O meu mano, o Bobimonte, sempre assiste depois. Sati, falando de comer, você gosta de moti doce? Eu gosto, Laura. É bom. Eu como de tudo aqui, cara. Comi... Já comi de tudo. Só falta comer aqueles grilos e aqueles... Aqueles bichos lá de Nagoya lá. Só que não bateu, né? Eu falei assim, ó. Se batesse mil likes naquele vídeo, naquela live lá, eu ia lá e ia comprar um inseto daquele e ia comer. Aí não bateu mil likes lá. Eu não fui não, não comi não. Beleza? Vai vendo aí, ó. O Will de Gando aqui. Já volto. Já volto. Já volto. Já volto. Já volto. Esquentando a minha comida lá, pessoal. Aí... Pera aí. Coloquei pra esquentar, ó. Vamos ver aqui como é que vai ficar esse Playstation. Porque eu não sei. Ele tá ligado já. Só que não tá aparecendo imagem aqui, ó. Vou colocar no canal certo aqui. Deve estar no canal errado. Tô tocando música japonesa. Ah, esse vídeo tem muita música, cara. Meu Deus. Tomar direitos autorais. Olha lá, galera, ó. Olha lá, galera, ó. Olha lá, galera, ó. E não mostra nada, né? Achei que vocês estavam aqui comigo. Pera aí. Ó, e eu vou ler enquanto que passa aqui, ó. O... O... Ali no fundo. O jogo, né? Psycho Force. Corria pra devolver na locadora. Vamos ver os jogos mais podres aqui que vocês comentaram. Come, meu filho. Come, o João Rassal falou. O que eu vou comer? Eu, quem dou um arroz que sobrou de hoje. Arroz, aí eu fritei um ovo. Tá lá um ovo. Arroz, feijão. O feijão não tem. O feijão congelou. Arroz, abóbora, franguinho, peito de frango. Bem simples mesmo. Ovo e banana. Ah, Honk Kong 97, Melvin. Nossa, esse jogo é bosta, hein, mano? Esse é o... É o jogo zoado. Salve, Rigby. Abração, Giovanni. Abraço. Shaqfu. O Johansson falou. Vamos ver quem mais falou aqui. Ó, saudade desse jogo dos Super Names. Hoje em dia fazem remaster. Não tem quase nada, né? É verdade, Laura. Okendo, Rigby. Você traiu o movimento Mordecai. Franza, Nishimura. Pipoca, alguém vai? Ó, aí sim, hein? Vou comer arroz. Eu vou ver aqui que... Eu vou mostrar pra vocês. Vou comer arroz normal, mano. Arroz. Acabotear. Ó, o Beethoven é ruim, né? Ó, o Beethoven... Quem falou aqui foi... Caraca, subiu lá pra cima. Beethoven é o pior, né, Diego? Já comeu escorpião, Cazu? O cara me ligando aqui agora, mano. O exaustor ficou bom, ficou bom, hein, Vinícius? Rockkong 97. Sem cofrinho agora. Boogerman. Sat, você é alto? Tem 1,78m, mais ou menos. Giovanni, mas Shaq Fu superou, né? O Giovanni falou. Você comeu isso ontem, ó, Kendall? Aí sim, hein? Putz, a pipoca é bom. Quai de War e o Psycho Force 2 é muito bom o jogo. Quai de War falou. Esse que tá rodando de fundo aqui, ó. De fundo. De fundo. É o Psycho Force, galera. Tá? A galera falou aí, ó. Boogerman, GTA, né? Do Cronos. Comida da noite. Somborô. É a comida da noite? Somborô de ontem. É francesa a comida. Eu não deixei muito áudio porque... Tô tocando música. De anime, cara. Só vou mostrar um pouquinho do jogo já pra vocês. Às vezes tem umas gameplayzinha, né? Como eu nunca joguei esse, não sei. Vamos ver. Tchau, tchau. Tchau. Vamos lá. Acabou de chá. Comi, mano, com abóbora também, acredito. É engraçado. Sério, aqui, ó. Hoje é assim, ó. Arroz. Aí tem o ovinho aqui, estralado. Aqui é um tsukemon, que tinha aqui em casa. Aí aqui é o cabochá, eu passo azeite e tempero e coloco ele na airfryer. Ele fica assim, ó. Tá bom, mano. Peito de frango. Temperado com chimichurri e pega-marido. Lá ele... Eu comprei esse tempero outro dia, né? Minha mulher falou assim, o que é isso aqui? Pega-marido. Aí ela começou a dar risada. Eu falei assim, é, eu só peguei esse aí porque não tinha pega-mulher. Pega-esposa. Pega-marido. Tempero pega-marido, cara. Aí eu coloquei pega-marido. Tô lascado agora, mano. Não quero marido não, hein, galera. Tô fora, hein. E a bananinha aqui, ó. Eu como com banana com comida, assim, ó. Com arroz. Aí o ovo, meu ovo é assim, sempre meio mole, assim. Meia gema mole. Pega-marido macho, Johansson. Ô, Johans, tá rachando ali com o Vinícius. Porrangão, né, mano? Então. E é tudo coisa barata, mano. Aqui no Japão, as comidas tá caras. Lá ele mil vezes. Lá ele elevado a mil. O Higgy falou. O Johans também. É, Johansson. O que vocês comeram hoje aí no Brasil? Tá mentirando, Flávio? Eu congelei o feijão, cara. Senão eu vou colocar o feijão aqui junto também. O Ranza sempre fica com fome na live, né, Ranza? Ainda muito tô comendo porcaria lá. Hum. Melhor ou quente, hein? Arroz, feijão, ovo com gema mole e bife de frango com Coca-Cola. Ó, e esse lá é de escarola. Pô, no Japão não tem escarola, não, mano. É mais de 8 mil. Esse lá, miserável. 8 mil lá, miserável. Pão com mortadela é bom também. Eu tô precisando, hein, Jonas? Tô meio cego da vista, mano. Tem que comer uma cenoura aí também. Ontem eu comi. Ovinho frito com arroz é a melhor coisa, João. Às vezes, né, pessoal? Tá com preguiça, assim, tipo... Não tem dinheiro pra ficar em restaurante, nem comprar bentô, marmita, nada. Aí eu pego, faço um arrozinho assim, cara. Pego o ovo. Aí eu faço que nem esse aqui, ó. Frito, só que eu deixo ele um pouco mais mole. A patrulha gosta dele bem seco, né? Eu coloco logo uns três, assim, em cima do arroz. Meio mole. E eu quebro ele assim, né? Já frito, né? Quebro ele assim. E aí eu jogo o molho shoyu, cara. Misturo com o arroz, assim, ó. Já era, mano. Não tem frescura. Puta, fica bom pra caramba. Pão com queijo não é airfryer, Laura. Deve ficar bom. Formiga é bom pras visitas. Pras visitas. Pras vistas, né, Demir? É, porque você nunca viu uma formiga de óculos, né? Ah, Demilton. O Lawson... Ah, que foi? Olá, men. Você é chegado? Eu sou, Kendra. Gosta, né? Lígia. Aí deu fome a Lígia, falou. Salve, Marco Vinicius. Sato japonês. Você como de garra? Eu como, mano. Aqui em casa a gente só come de garfa. Depende da comida. Às vezes eu faço comida japonesa. Nessa comida que a gente tá comendo aqui agora, eu que fiz, né? Então, tipo assim, é o que eu tô fazendo essa comida em casa. Yakisoba, né, mano? Yakisoba. Eu como de racha, né? A Pikachu, ela tem que comer de racha na escola, né? Não leva garfo. Não pode levar garfo. Ela leva racha. Ela tem que comer de racha. Nada na Air Fryer fica boa. Fica, Hater. Eu também tinha preconceito, mano. Mas tem que saber fazer. Lógico, você não pode catar um negócio seco e jogar lá. Você tem que burlar o sistema. Eu burlo o sistema, cara. A carne tá tão cara que tem que fazer isso aqui, mano. Não, não. Não é, Maurício? Aqui enganar, deram abóbora. Tô comendo aqui também, aqui, ó. Picanha aqui. Picanhazinha aqui, mano. É bom também. Eu ouvi o Hanson falar que só dá pra comer ovo. Tofu? Como? Eu comi na toque na live, Luísa, outro dia. Tá aqui deitado, tudo escuro e o Sath parece com essa broca. O Flávio falando. O que que eu tava falando antes? O Sath tá comendo a picanha do Nair, nem o Marcos falou. A pessoa que falar que fazer a senhora e fica boa, é mentira. Não, então. Eu burro o sistema, Laura, me lembra. Não, eu fiz essa secbocha aqui, ó. Cabocha. Abóbora, né? Ó. Vocês tão vendo que ela tá douradinha, né? Então, eu boto o tempero, né, mano? Boto o sal, boto o chimichu, boto o pega-marido ali, né? Temperinho mexicano. Aí eu pego um spray. Tá ligado aqueles sprays que eu uso pra jogar álcool, né? Quando eu vou fazer a limpeza? Tem um de óleo. Eu vou, azeite, eu burrifo em cima, dou aquela chacoalhada, aí eu boto no airfryer, mano. Pra você botar seco, mano, o bagulho vai desidratar lá, cara. Aí fica ruim mesmo. Entendeu? Eu dou uma burrifada ali, porque sem óleo ninguém vai também. Airfryer, o pessoal fala, ai, não pode comer óleo, mano. Não pode você, que eu vou comer. Eu como? Um pouquinho, um pouquinho, né? O cheirinho da picanha. Eu acho que eu rosto. Topa essa camisa do Saturno aqui. Saturno. Sega Saturno. Abóbora com carne seca é bonito. Ô, mano, a carne seca aqui é cara, mano. Difícil de comprar. Ó, um pedacinho assim, ó, de carne seca, dá 2 mil ienes, cara. Dá pra comprar esse Sega Saturno e dá pra comprar um Sega Saturno e esse Stick aqui na época, que eu paguei barato, né, mano? Dá pra comprar esses dois aí. O que que tem pra testar? A gente vai jogar aqui, ó, esse jogo, né? Mas já tá jogando, vocês já estão vendo como que é, ó. É assim. E a gente vai testar o Stick aqui, ó, com o Virtual One, pra vocês verem. Tá? Esse aqui eu paguei já com ele. Tá? Eu não mostrei, mas eu paguei já com ele. Ah, tá escrito, né? Tá escrito aqui, ó. O Virtual One. O que mais tem pra testar? Eu acho que é só. Se eu lembrar de alguma coisa, eu mostro pra vocês aí. Seu nome é Saturno ou satélite? Dolgueira. Foi você que comentou outro dia, mano? Vinícius. Não sei quem comentou, falou assim, pô, achei que seu nome era satélite e seu apelido era Sat. O que que significa Hakuen? Hakuen significa cem ienes. Cem. O Marcos. Por que que eu falo Hakuen? Porque cem, se eu falar cem, cem em japonês, é mil. Significa mil, entendeu? Palavra cem, significa mil. Aí eu falo Hakuen, porque se eu falar cem, ienes, significa que eu tô falando mil ienes, mas não quero falar que eu quero mil ienes, eu quero falar que é um zero zero, entendeu? Ah, foi você mesmo, né, Vinícius? Hatred, aqui, no Brasil, 3DS, versão Mario na caixa, 450. Tá barato, 3DS. Subiu o preço, sem Hatred. 3DS, versão do Mario, na caixa, tá barato. Porque aqui, tá em torno de 12 mil ienes. 100 dólares, dá 500 reais, mano. Tá barato, mano. Se achou, pega, porque depois você vai perder, você vai ficar com remorso. Bom dia, ZCB. Tamo junto. Terminando de comer aqui, ó. Só assim, pra eu conseguir ler vocês, né, mano. Ó, o Johansson, tá, o pessoal, tudo fala pra você pegar, que tá barato, mano. Coca? Hoje não, tá tomando chá aqui, ó. Esse chá aqui, ó. Chá. Se você falar onde que tá vendendo, os caras vão comprar aí, ó. Ó, o João Ruter tá falando, porra, tá de graça, mano. Deve ser, deve ser algum nóia vendendo aí, mano. Quem tava vendendo barato é o JP, ó. O João Ruter também tava com o 3DS lá, baratão. Até falei na outra live aí, do João, do JP aí, pessoal. Ele tem, ele, não sei se ele tem canal, mas ele tem bagulho no Instagram lá, vai lá no Instagram dele lá. Ele tinha o 3DS, acho que tava quentão, não era, mano. O seu 3DS tava barato também. Eu falei aqui, né. Porque aqui no Japão, o 3DS tá 10 conto, mano, acima de 10 conto. Ó, o Mel veio, achou por 1.500, então. Então, tá caro, subiu o preço. Aqui no Japão também subiu, mano, é, procura, né. Eu não curto muito não, Laura. Novel. Eu fiz um celular, é gratuito. Ah, visual, novel. Jogo? Você fez um celular, Laura? Me segue lá no Instagram, me manda lá, eu quero saber como que é isso aí. Eu pensei que você tava falando do jogo. Do joguinho. Ó, o Jonas tá falando que tá de graça. O Rei que me falou que vai ser um Playstation 1 Fat, pra ele, por 750. Não, ah, modelo 7.000, 900 Lulis, quase que a cadeira. Não, aí tá caro. Aí tá caro. Playstation 1, vocês vêem, na última live, eu achei um na caixa por 2.000, né. Mandei um pratão do Lantia Live. Mano, não tem frescura não, cara. Tem esses caras que falaram, você não tem vergonha de comer lá. Mas se eu não comer, eu vou passar fome, depois eu tenho que fazer as coisas aqui, eu vou ficar com fome, mano. Diversão do Mario Bros 2. Da caixa amarela, o Hater de Fulham. Mesmo assim, mano. É top. Ah, tipo um RPG, né. A Laura fez, caraca, que da hora, mano. Eu não consigo nem fazer desenho, Olha os desenhos da Pikachu, ali, no fundo. Olha esses desenhos que a Pikachu fez, né. Ela faz o desenho. A Pikachu é muito inocente, mano. Eu falo pra ela. Ela é muito inocente, cara. Tipo, não ficou muito assim com brasileiros, sabe. Eu falo as palavras assim, que a gente usa em português. Que nem ela, ela fez amizade com a menininha aqui do lado, aí, a menininha veio aqui, né. Tava brincando com ela, aí a menina falou assim, Ah, ela não sabe as palavras do Brasil, né. Eu falei, Ah, ela não sabe. Ah, porque eu falei traição pra ela, ela não sabia o que era traição, ela ficou assim, né. Aí a menininha explicou pra ela, né. Aí explicou na língua delas, né, do Huggy Wuggy. Ah, que o Huggy Wuggy, se o Huggy Wuggy, fica lá com a Kissy nisso, e depois ele fica com outra, aí ele tá traindo, então isso é traição. Eu só ouvindo, mano, lavando a lança ali, ouvindo. e eu falei, você não sabe o que é traição, Pikachu? Não, não sei. Eu falei, tem vários tipos de traição, tem desse tipo de traição de amizade, tem várias traição de confiança, né. Ela é, ela confia muito, acho que todo mundo é amigo dela, às vezes é, até, eu converso com ela aqui, porque ela, ela chega assim, mano, puta, pra ela fazer amizades, vai num parque assim, ó, ela já chega, já, daqui a pouco ela volta com o japonêsinho, uma japonesinha, aqui é meu novo amigo aqui, cara, não, nem sei dão a gente surgiu, todo mundo é amigo dela, aí o pessoal se aproveita, e roubaram o celular dela, que nem roubaram, tadinho, mas, faz o que, vamos lá, pessoal, vamos jogar um pouquinho aqui. Nossa, tem bastante mods aqui, tem mais, bastante mods, é foda. os personagens, ah, 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 Boa tarde, Clayton. Pikachu é 100, né, Rando? Sete, mas os japoneses fazem mensagem. Não, eles são bem fechadinhos, o Marcos. Só que o problema é que a Pikachu, ela é assim, vai lá e não tem vergonha, sabe? Foi domingo passado, elas foram num parquinho aqui, e a Pikachu pegou a outra amiguinha brasileira e falou, vamos jogar basquete lá. Ela entrou no meio da turma lá, mano. Um monte de gente grande jogando basquete lá, e tinha uns brasileirinhos lá, fez amizade com o pessoal do basquete, no parquinho, e inclusive pediu pro pessoal se inscrever no canal da Pikachu no Japão lá. E eles se inscreveram, cara. O brasileiro lá se inscreveu no canal da Pikachu, e comentou no último vídeo da linguiça queimada, foi lá e comentou, eu tava lá com a Pikachu lá, jogando basquete lá. Se vocês forem lá no canal da Pikachu, vocês vão ver, pra não falar que é mentira. Ela vai, cara, ela não tem vergonha não. Ela vai, faz amizade, entra no meio. A amiguinha dela foi junto também, aí já fez amizade lá. E as crianças eram tudo grandes. Pikachu lá no meio. Olha lá, galera. Como que é o jogo? É um jogo meio 3D. Olha, cara. Vou falar pra vocês que o do Playstation... O do Dreamcast é mais da hora, mano. Não foi nada, não. Tá meio bugado do Playstation. Nem parece que esse é o 2. Sério é um, sério é um mesmo. Depois eu faço uma gameplay do Dreamcast, mano. É um jogo de luta em 3D, galera. Vocês viram que eu vou pra cima, vou pra baixo, vou pros lados, né? Cycle Force 2. Você conversa aqui, Ranza. Lá fora você tem vergonha? Não pode ter vergonha não, cara. Sabe por quê, Ranza? Essa vida passa tão rápido, cara. Se a gente for ter vergonha, né, de fazer as coisas que a gente quer, de tentar fazer uma amizade, ou de uma frustração que a gente possa ter, a gente nunca vai fazer nada, mano. Você tem que sempre pensar assim, mano. O não eu já tenho. O não eu sempre já tenho. Tipo assim, o negativo eu sempre já vou ter. Então o que eu conseguir a partir daí, cara, é lucro. E se eu não conseguir, tô pouco me fudendo, cara. Tá ligado? Tem que se pensar assim, cara. Ninguém paga as tuas contas. Vai e faz amizade. Sai de casa, vai. Entendeu? Ninguém paga as tuas contas. E o tempo da nossa vida passa tão rápido que quando você tiver velhinho lá na cama, você vai lembrar e vai falar assim, pô, por que eu não fui em tal lugar? Por que aquele dia que me chamaram eu não fui? Entendeu? Você tem que sair, tem que ir, né? Tem que experimentar, né? Coisas boas, né? Entendeu? Porque a vida passa rápido. Passa rápido, a gente não vê. E quando a gente vê, já foi. Na hora que você tiver caído no chão lá, que nem eu tava, depois de ser arrebentado pelo carro, e ia falar assim, acabou aqui, caraca, mano, eu tenho tanta coisa pra fazer, eu tenho tanta coisa pra falar, eu tenho tantas pessoas pra pedir desculpa, tantas pessoas pra dizer eu te amo, e você achar que não vai ter mais, aí você vai falar, pô, não vou perder tempo, não. Não perde tempo, não. Não perde porque essa vida passa muito rápido. Passa muito rápido. Beleza? Deixa eu colocar um jogo agora. Desiste jamais, né, cara? Isso aí, meus irmãos! Agora a gente vai usar a mesma energia do Playstation. E aí, que nota que vocês dão pra esse jogo aqui, mano? Psycho Force. É um jogo legal, cara. Que você tem que curtir jogar assim, né? Pra cima, pra baixo, pros lados. Valeu, Raza. Tamo junto. Não é até vergonha não, mano. Vai que vai. Viver intensamente, né, Laura? Desistir jamais, Ademilson. Ademilto. Eu estava jogando Resident Evil, Cleiton. Ah, é cego. Vamos lá, pessoal. Agora vocês vão jogar comigo. Tá colando aqui, mano. Vamos jogar o jogo que eu mostrei no início da live. Quem não viu, depois vocês assistem aí, tá? Gráfico de PS1 quadrado, né? Na época, né? Mas até que top, né? Mas o Dreamcast é melhor, Laura. O Jonas deu nota 7. Dragon Ball de Taubaté 4.5. O Hatred falou. Pior, né, mano? Pior, né, o Hatred. A jogabilidade de Dragon Ball. É verdade, mano. Você falou alguma coisa aqui, agora foi... É verdade, mano. A jogabilidade de Dragon Ball. Pegaram a mecânica do Dragon Ball. Aqui aí eu fico falando aqui. Nem presta atenção nessa parte aí. O Sati tem vários jogos de PS1 inferior ao do Saturn. De verdade, tem bastante, cara. O Saturno foi discriminado, mano. O Saturno foi discriminado, cara. Um dos primeiros consoles que eu comprei aqui no Japão quando eu cheguei foi o Saturno. No hard-off. Aqui tem uns 5 consoles, mas o vício é jogar COD. É, vicia, cara. Eu todo dia tava jogando um jogo de celular também. Tava viciado no joguinho de celular lá. Cada respiro uma chance de viver e em cada dia um recomeço. O Rigby. Palavras do Rigby Ventaleiro. Versículo 1, capítulo 2. Esse Rigby. Tá certo. O Rigby falou tudo, hein? A gente vai ter que mudar aqui o cabo agora. Vou pegar essa tudo. Deixa eu ver. O que tá? Será Saturno? Eita. Tem batata aqui, hein? O que tem? Tem batata aqui. Será que tá vencida já, mano? Olha, que é a batata do cu, pá. Tá pesado, mano. Tá aberto, galera. Batata. Eu perguntei pra Pikachu se você já tinha comido tudo, já. Ó. Aí eu peguei aqui. Agora o negócio tá pesado. Quando que vem ser isso aqui? Quando que vem ser isso aqui? Tá murcho? Tá murcho? Dá pra comer. Ainda não tá vencido. É do mês 8, tá ligado? Comendo esse enfeite da Pikachu. Apareceu meu cofre de novo. Aê! Lá ele. Vamos lá. Pessoal. Você é que a Saturno tá com a bateria... Arriada. Tá com a bateria arriada. Tá ruim, Crow? Sátio, produtos industrializados não vence assim, não. Tem muita naftalina, né, Marcos? Master King. Lembro de 99 jogando o PS1 nas locadoras. Nossa, era muito bom, né, cara? Os caras cabeça quadrada. Tommy Ryder. Verdade. Lara Croft do peito... O peito da Lara Croft era assim, né, mano? Se ele tivesse na altura dos seus olhos, furava os olhos. O peito da Lara Croft. Meio da off-owner. Meio da off-owner é da hora, né, mano? Nossa. Deve estar mole essa bola. Tá mole, ó. Põe no micro-ondas, fica crocante. 20 segundos? Sério, mano? Vou fazer isso. Eu colocava na frigideira a batata murcha. Salgadinho murcho também. Eu colocava na frigideira, dava, ó. Coloca num prato, coloca num salgado, no micro-ondas. Ó, todo mundo falando no micro-ondas. No micro-ondas eu não sabia não, cara. Vou fazer isso. Valeu, Sat. Valeu, Márcio. Tamo junto. Um like garantido. Peito da Lara Croft é um cone. O Marcos. Tá não, Sat. Hoje o cinto te salvou dessa cena. Aí sim, Vinícius. Valeu, mano. Ó, vamos lá. Eu tô no tato aqui, ó. Porque essa TV aqui, como eu peguei... Eu paguei Ria Cuen, galera. Ria Cuen nessa televisão. Lá no mercado das pulgas. Tem vídeo aí no canal. Quem quer saber, assim, ó. Tudo que tem aqui no canal foi pego aí nas caçadas. Essa televisão foi lá. Eu paguei Ria Cuen, mano. Paguei Ria Cuen, mano. Ria Cuen, essa televisão aqui, ó. Tá aí, ó. Então, ele tá assim porque a minha bateria riu do Sega. Do Sega Saturn. Vamos lá, pessoal. Vamos mudar a câmera aqui pra vocês terem uma noção de jogabilitation. Tá ligado? Tô falando inglês com vocês aqui porque aqui eu sou outro... Tô grodita. Quero deixar uma imagem legal pra vocês curtirem aí a jogabilitation aqui. Vamos ver se eu consigo, né? Também tem que ter espaço pra eu jogar, né, câmera? Senão eu não consigo jogar, né? Bom, mais ou menos é isso aqui, ó. Guerreiro, vou ali. Valeu, valeu, Ademilton. Tamo junto. É, pessoal. Eu tenho que jogar meio torto, assim, ó. Esse é o jogo, o Virtual One, tá? Aqui, ó. O Cleiton ativa o pãozinho com água e depois joga na frigideira. Fica igual o novo. Você coloca no micro-ondas, o Cleiton? Curso de inglês do Joel Santana. É isso aí, amigme. No primário tinha uma menina de 16 anos que tinha igual, da Lara. Com o Dr. Beider. Ô, mano, você é fome, hein, gente? Salve, PWS, Teodoro. Cleiton. Ah, no micro-ondas, hein, sim. Sátia, você escolheu o que era Twin Stick em vez do controle normal? É, eu peguei o Twin Stick, porque esse Twin Stick foi feito pra jogar Virtual One, né, cara? Esse aqui, ele foi feito pra isso. Você pode ver que até aqui a temática dele é pra isso, né? Claro que não é melhor jogar com isso aqui. Eu prefiro jogar no controle. Falar a verdade, né, mano? Não vou mentir pra vocês, é melhor jogar no controle. É difícil jogar aqui, ó. Né? Aqui tem os personagens aí, né? Tem uns que eu não tenho ainda, ó. Hiding. Cadê o Tenjin? Aqui, ó, vou pegar o Tenjin. É o clássico, né? Tipo, o RX-8T, pra lá, cacetada, do vendo, né? 37? Where's Tenjin? Vamos ver. Vamos jogar com o Tenjin. Micro-ondas ativas moléculas que contém dentro do povo. Tchau, 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 tchau. Foi pro Belelé, menina Que é nóis Perfect Fala aí, galera Deu um perfect aqui Vamos agora, vamos lá Vamos cantar a vitória antes da vitória, não O cara tá atrás de mim aqui Sai, sai capeta Puta, me pegou, mano Aê, Shurumela Sente o poder da minha katana Do Tenjin Aê, galera Valeu, Ruanza Obrigado, Ruanza Gandal é da hora demais Mas não é Gandal, parece Gandal Mas não é Gandal, não Esse que é o Virtual One Ó, esse tá mais brabo, hein Tava mais brabo Tava mais brabo Ah, ele vem de rajada, né Miséria Putz, mano, vou perder Vou perder, vou perder Olha, que miserável Ele atirou por cima do muro, cara Olha lá Ele atira por cima do muro, cara Que miséria Tô quase morrendo Putz Eu ganhei, né Quem ganhou Putz, perdi, mano Que bosta Vamos, vai Terceiro Ah, ali Mó pilantra, mano Ele atira por cima do muro Mais um, mais um, mais um Mete a cara aí, mete a cara aí Mete a cara aqui, mano Aqui é o bop, irmão Tá tirando? Perdi, mano Perdi, mano Ganhei Ganhei Ai, eu errou E aí, galera Cês viram aí, mano Jogando o Virtual One É um jogo diferente Que cês não tão muito acostumados De ver Gameplay, eu acho, né, mano Desse tipo de jogo aqui O cara ficava atrás do muro ali Só tacando pedra em mim É Não Não vai ganhar de mim Enquanto eu tô fazendo live, não Tá? Moleque, só na pedrada Por trás do muro lá Cê viu, Marco? Pessoal Então é isso Hoje a live foi esse Os testes foi esse Espero que cês tenham curtido Tá? Depois cês quiserem ver mais videozinha Eu faço aí mais pra frente Beleza? Parece um pouco a Mordcore Que saiu ano passado Tipo esse daí Muito difícil Mas consegui fazer todos os finais Que da hora, Ribe Da hora, mano Sá, tinha um MC da Pedrada Lá na escola Molecada, né? Na escola Ah, não deu mais nada? Não, mano Lá já resolveu Já Já resolveu Lá já Já foi punida A molecada lá E tá tranquilo agora Se der outra Aí quem vai tomar Vai ser Ele está Já tá Amizado, né? Pikachu Sem perdão Pikachu Tá liberado, mano Se der Você devolve Pessoal Agradeço de coração Pela presença de todos vocês Essa live não foi programada Eu, na verdade Eu comecei a programar essa live Meia hora antes de começar ela Tá? Inclusive é caçada Eu coloquei ela aí Pra gente estar assistindo Eu ia fazer um vídeo Eu ia soltar o vídeo, na verdade Só que eu gosto de estar aqui com vocês Batendo um papo Espero que vocês tenham curtido Deixa aquele like Se inscreve no canal Quem não é inscrito Vai lá no canal da Pikachu No Japão também Se inscreve lá E brigadão por tudo aí Brigadão pela presença E pela amizade sempre Valeu, galera Deus abençoe A vida de cada um de vocês Deus abençoe A noite O dia E a semana E até o próximo vídeo E até a próxima live Valeu, galera Fiquem com Deus Até mais Agora é hora de Fazer a janta Valeu, pessoal Tamo junto Tchau, tchau Valeu, Celso Valeu, Melvin Valeu, galera Valeu, JP Tamo junto, Cleiton Valeu, galera Tchau Fui Tchau 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 Tchau